Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô cheio de arrependimentos na cabeça agora. Nem me fala. Tô com a maior vontade de quebrar sua cara. Aí, também não tô pulando de alegria pra me afogar aqui do seu lado. Será que dá pra parar? Tô tentando me concentrar.